E foi enviada para o Senado Federal a medida provisória que altera as regras de fixação de preços usados em transações entre empresas relacionadas. A medida conhecida como Reforma Tributária do Comércio Exterior foi aprovada na Câmara dos Deputados na última quinta-feira e tem como objetivo equilibrar o sistema tributário brasileiro com as normas internacionais já praticadas, o que é uma forma de preparar o Brasil para ingressar na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E um dos setores que devem ser beneficiados por essa MP é o suco de laranja. Por isso, para entender os próximos passos, eu vou conversar agora com o diretor executivo da Citrus BR, Ibiapaba Neto. Boa tarde, Ibiapaba. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. É sempre um prazer falar com vocês. O setor citrícola brasileiro lidera cerca de 75% do mercado internacional e, mesmo assim, precisa utilizar a Bolsa Americana para referência. Como essa nova medida pode ajudar a equiparar os preços, Ibiapaba? Na verdade, a medida não ajuda a equiparar os preços. Ela melhora a forma como você calcula o imposto de renda de pessoa jurídica. Então, o que acontece hoje? Hoje, a única forma que o setor for em conta para fazer esse cálculo é usando, como você falou, a Bolsa de Valores como referência. E qual que é o problema disso? A Bolsa de Valores, que existe a ICE, ela é uma Bolsa que olha para o mercado americano. Então, portanto, ela é uma Bolsa regional. Então, vamos supor que aconteça... Como está acontecendo hoje? Vamos pegar o exemplo de hoje, basicamente. Nós temos preços elevadíssimos na Bolsa Americana, justamente por conta da passagem do furacão Ian, recentemente, que trouxe uma série de prejuízos para as lavouras da Flórida, associado a um crescimento dos prejuízos do green, isso trouxe a menor oferta de fruta nos Estados Unidos das últimas décadas, provavelmente a menor da série histórica até hoje. E o que acontece? Os preços disparam na Bolsa. Mas quando você olha o resto do mercado internacional, não necessariamente ele acompanha o mesmo ritmo. Então, isso cria uma distorção no que se entende como receita do setor. Ou seja, se você leva a Bolsa, única e exclusivamente, como método para você calcular qual que é o chamado de preço referência, e isso pode trazer grandes prejuízos para o setor, como tem acontecido nos últimos anos, toda vez que a gente tem uma questão semelhante como essa. Então, as novas regras, o que elas fazem? Elas trazem o cálculo baseado na realidade de mercado. E aí existem uma série de itens comprobatórios que são utilizados em larga escala pelos países membros da OCDE, que dão tanto segurança para o contribuinte que paga o que é justo, quanto para o Estado que arrecada o que é devido. Então, é uma regra que é boa para todo mundo. Então, é um dos objetivos desse novo método, justamente auxiliar o Brasil a modernizar esse sistema tributário brasileiro, com a chance de entrada, inclusive, na OCDE. Como é que o setor citrícola e biapabá poderia se beneficiar de uma entrada futura do Brasil no grupo? Queria que você falasse a respeito disso. A entrada na OCDE, Priscila, é uma decisão de governo. Então, o Brasil vem namorando com isso já há muito tempo, desde o governo Fernando Henrique II, 1998, todos os presidentes do Brasil, sem exceção, trouxeram algum tipo de melhoria para o sistema brasileiro, visando a entrada na OCDE. Quando isso vai acontecer, a gente não sabe. É uma decisão de governo. Pode ser que esse governo opte por entrar logo, pode ser que ele espere. E aí a gente não tem muito o que fazer. Na realidade, não é isso exatamente o que importa. O que importa é que as regras brasileiras, as tributárias, elas estejam de acordo com o que se pratica no mundo. E essa é a beleza dessa medida provisória. É uma medida provisória que foi construída de uma maneira extremamente técnica por funcionários de carreira do governo, que vem trabalhando nesse assunto há anos, por diversos governos. Então, é muito importante que essa melhoria aconteça, porque isso traz, como eu falei mais uma vez, segurança para o contribuinte que paga o imposto de maneira justa e o Estado arrecada aquilo que é devido. E aí você evita um monte de problema. Você evita tanto bitributação pelo lado do contribuinte, como você evita pelo lado do Estado, crimes como evasão de divisas, subfaturamento, entre outras coisas. Então, essa é uma daquelas medidas de Estado, com E maiúsculo, que a gente gosta de ver tramitando no Congresso Nacional. Segurança, então, na tributação, né, Ibiapaba? Obrigada aqui pela sua participação, mais uma vez aqui no Mercado de Companhia. Uma ótima terça-feira para você. Obrigado mais uma vez. Estou sempre à disposição.